Esse aí é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada E se é DJ Niquini Caralho, só lança braba Bailezinho pra lá e pra cá De PCX no porte Cheiroso, bem trajado, mas o mar caiu no golpe Oh sorte, oh sorte Cheire de perereca no cantinho do meu bigode Oh sorte, oh sorte Cheire de perereca no cantinho do meu bigode Vem nozinha, vem nozinha, vem nozinha Vem nozinha, vem nozinha, vem nozinha Da PCX, a F20 mano Fumando balão, elas piranhas jogando É que a tropa tá pras foda, não tá ligando pra nada É que a tropa tá pras foda, não tá ligando pra nada Hoje ela vai fuder Hoje ela vai fuder Hoje ela vai fuder Os pitbull de raza Hoje ela vai fuder Hoje ela vai fuder Hoje ela vai fuder Os pitbull de raza Vem que vem com a bonequinha, que hoje eu não quero o perrago Senta no pé o butaco, que que eu não quero o butaco Todo autodominante, tô te vendo com binóquios Hoje você vai fuder com a tropa do homem de óculos Hoje você vai sarrar na ponta da pistola Porque a nossa tropa é um 5x7 de xoxota Hoje você vai sarrar na ponta da pistola Porque a nossa tropa é um 5x7 de xoxota Pega a visão piranha, é o Ginequine que tá controlando a situação Porque a nossa tropa é um 5x7 de xoxota Porque a nossa tropa é um 5x7 de xoxota